Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome, escreveria teu nome Jesus, ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome, escreveria teu nome Jesus, eu vi você escrevendo nas tábuas de pedra Eu vi você escrevendo nas paredes do rei Eu vi você escrevendo com o dedo na areia E os acusadores soltando as pedras no chão Ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome, escreveria teu nome Jesus, ah, se eu pudesse escrever no céu Escreveria teu nome Talvez fisicamente eu não posso realizar esse sonho Mas cumprindo a ordem do Senhor Cumprindo o meu chamado, cumprindo o índio Eu posso escrever o nome de Jesus Em todas as nações No céu da África, no céu da Índia, no céu do Japão No céu do México, nos Estados Unidos Para que todas as nações possam ver Para que as nações possam ver Para que as nações possam ver Para que as nações possam ver Pra que as nações possam ver Pra que as nações possam ver Pra que as nações possam ver Como teu Filho, Deus, nós intercedemos Pelas crianças no Brasil que são abusadas sexualmente Nós oramos pelas crianças em vários países No Sudão, crianças que vivem debaixo de opressão Nós oramos, Deus, por um povo que sofre nessas nações E a tua palavra diz, pede-me e darei as nações por elas E nós como teus filhos, nós oramos e intercedemos agora E profetizamos que todas as nações verão teu nome Pra que as nações possam ver Pra que as nações possam ver Pra que as nações possam ver Teu nome, Jesus E a tua palavra diz, pede-me e darei as nações possam ver